O arsenal de guerra do Rio vem se consolidando como uma das unidades militares fabris mais importantes do Exército Brasileiro. Um exemplo disso é a produção do morteiro médio anticarga 81mm. Eles são utilizados em exercícios militares ou em situação real para aumentar o poder de fogo e de combate às unidades operacionais. E esse aumento na produção de morteiros 81mm pode chegar a ser 10 ou até 15 vezes maior do que o que vem sendo produzido anualmente. Com isso, o Exército Brasileiro se mantém sempre pronto para preservar a segurança nacional, um compromisso da força terrestre com a sociedade. O arsenal de guerra do Rio está com seu processo de fabricação ainda mais eficiente e eficaz. O morteiro médio anticarga 81mm é um exemplo disso. Ele está sendo produzido integralmente dentro do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército Brasileiro. Foi desenvolvido pelo CETEX, Centro Tecnológico do Exército, avaliado pelo CAEX, Centro de Avaliações do Exército e fabricado pelo AGR. E os materiais são adquiridos junto à Base Industrial de Defesa. O processo começa com a chegada da matéria-prima e sua inspeção metrológica. Em seguida, o tubo vai para o torno, para a furação interna, que é a primeira fase de usinagem. Depois é feito o corte e o faceamento, e algumas outras etapas até a usinagem externa. Cada processo é entremeado por inspeções metrológicas minuciosas para ver se a peça está dentro do previsto e conforme as normas técnicas. Depois de um morteiro pronto, é a vez de levar para o teste de tiro no CAEX. Se aprovado nessa fase, o morteiro passa por nova inspeção no AGR, para ver se ele está sem trincas ou deformidades no tubo. Só depois é feita a fosfatização. Aí ele está pronto para ser embalado com seus acessórios e distribuído para as unidades militares.